Se em 2023 você ainda tá na craqueagem, é porque eu tenho certeza que você não conhece a GVG Mall. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows, amplamente conhecida pela galera de PCismo aqui no YouTube. Agora a gente tá com um cupom de 25% exclusivo pra galera aqui do canal RBComputer. Pra você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição. Logra no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que tava 21 dólares vai cair pra 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis pro Windows 11. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Fala galera, vocês estão no canal RBComputer, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o videozinho aqui, rapidinho, pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando lá no AliExpress, cara. Tem muita promoção doida e ontem, durante a live, eu como um bom PCista, fiz também as minhas comprinhas. Comprei memória aqui de 32 GB, 2 pentes de 16, 3,200 por 292 reais. Essa memória aqui, ela já acabou, infelizmente quem pegou, pegou. Mas você pode ficar por dentro também das outras promoções, acessando o nosso site da RBStory e entrando no nosso grupo do Telegram. A gente tá soltando promoções ali o dia inteiro, ontem, hoje. E a partir do dia 20, a gente vai tá cobrindo também o aniversário do AliExpress. Então, seguem todos os canais, seguem aqui no RBComputer, seguem lá no Rodrigo Baltar, seguem na Twitch, porque como o canal Rodrigo Baltar é maior, talvez a gente faça as lives lá pra poder estar aí mais público. E eu vou pedindo pra galera migrar aos poucos pro RBComputer. Então, vê os cupons aqui, tudo que tá funcionando, tem placa de vídeo, tem processador, tem muita coisa. Cara, ontem eu também comprei o SSD Fanxiang. Tem muita gente falando bem do SSD, eu comprei pra testar ele. O modelo PCI Express quarta geração, paguei 344 de 1 TB, né? Agora tá 341. Tem também aqui o modelo mais simples dele, Fanxiang, que já é suficiente, já funciona no PS5 também, se você quiser botar 1 TB por 267. Se eu salvo engano, esse aqui é o melhor preço que a gente já viu num SSD PCI Express de quarta geração. Tem também o modelo mais simplesinho dele aqui, 140 reais, 1512, né? Mas também é PCI Express 3.0. Não faz tanta diferença assim no final das contas, mas pode ser lá que o DirectX Ultimate, DirectIO e tal, todas essas promessas aí que vêm sendo feitas. Dois anos já, em algum momento, passe a fazer diferença nos jogos, né? Então a gente não sabe. Eu compraria aqui a versão pelo menos de 5.000. Como eu já tenho outros SSDs aqui de 5.000, eu comprei de 7.000 pra gente poder testar. Então tá um preço absurdo, cara. 341, PCI Express quarta geração, 7.400 MB por segundo e o PCI Express de 5.000 MB por segundo, ambos no PS5, 267. Na minha opinião, cara, tá um preço absurdo. A gente também tem aqui a 6700 XT, aquela mesmo que eu comprei, né? E deu o problema, a placa chegou aqui sem taxar, né? E eu não tava em casa pra receber. Acabaram roubando a minha placa. Eu tinha comprado ela por 1.900, alguma coisa assim, 1.800 e alguma coisa. Parcelei, deu 1.900, agora tá 1.645. Cara, pra mim, é uma placa que tem 12 GB. É uma placa que ela compete ali diretamente com a 3070. Como o Ray Tracing não funciona, na minha opinião, caso, sei lá, em 1080p, talvez funcione, né? 3070, né? Mas ninguém compra uma placa dessa pra jogar em 1080p. Ela é uma concorrente da 3070 e por esse preço aqui, cara, na minha opinião, tá sensacional, né? Porra, é usada e tal, compra, faz todos os testes, estopora a placa ali no tempo que você tem pra poder pedir o reembolso. Se funcionar, cara, beleza, uma placa dessa daqui, aqui no Brasil, tá muito cara. E lembre-se, você pode parcelar em 12 vezes praticamente sem juros, né? O meu SSD ali eu parcelei e paguei, acho que 30 reais, alguma coisa assim de juros. E também a memória eu parcelei. Parcelei a porra toda, foda-se. Não tem juros, essa merda, praticamente. Então, parcelei 12 vezes ali, vai ficar parcelado e vai sair ali tranquilamente. Eu não vou sentir pra poder pagar isso. Agora, eu também queria pegar a placa de vídeo, né? Só que, infelizmente, no momento, não tá dando, cara. A gente vai começar a pegar muita coisa doida aqui no AliExpress. Então, acompanha aqui o canal. A 3070, né? Ela tá aqui já há muito tempo que eu não apareci abaixo de 2 mil reais. Então, a gente tem aqui por 1.962. Na minha opinião, vale também a pena. Então, fica aí a tua escolha, cara. 6700 XT ou 3070. Você escolhe aí, vê os testes. O que você acha melhor. A 6600 XT também tá com uma promoção absurda. 51 RISC, 1.298. Cara, há muito tempo que a gente não vê essa placa aqui. Ela é praticamente um PS5. Um pouquinho ali, tem gente que fala que ela é... Ó, tem uma outra aqui, ó. Tem uma outra aqui com o cupom. 1.165. ABFOKING SURDO. Você está perdendo a oportunidade de fazer um super upgrade aí no teu PC, caso você não dê uma olhada agora no AliExpress. Então, cara, tem muita coisa bacana aqui por um preço bizarro. Bizarro. Tem também os processadores, né? O 5700, né? Que é um processador aí que eu recuo, ó. A 6600 XT tá praticamente o preço aqui da 5700 XT. E essas aqui que a gente tá botando aqui é a 5700 XT mesmo. Então, eu já não recomendo que você pegue essa aqui. Cara, dá um pouquinho mais aqui. Essas placas aqui, provavelmente o chip foi usado em mineração. A gente não sabe se as memórias foram usadas. Funciona. Deve funcionar. Tem muita gente que o comprou. Ninguém reclamou. Mas a 6600 XT é uma placa mais nova e que provavelmente não foi usada em mineração. Então, a gente tem o processador aqui por 890. Cara, 890. Sei lá, o melhor processador que você tem aí pra jogar. O melhor custo-benefício disparado. Disparado, né? Na minha opinião. Tem o 5600 ali um pouquinho mais barato. 5600. Ele tá saindo por... Vamos lá. Ah, já foi aqui, né? Tá saindo por 600 reais. Se você quiser economizar, pega o 5600. Já vai te servir perfeitamente. Se você quiser alguma coisa um pouco mais robusta, o 5700. Então, cara, tem muita coisa aqui. A gente tá melhorando o site. A gente vai dar um upgrade aqui, né? Já tá sendo feito um novo site. Tem os processadores novos aqui de sétima geração. O Ryzen 7000. Tem placa-mãe também. B650 pra esses Ryzen. Tem, cara. Tem placa-mãe Intel aqui. Ontem teve uma galera procurando o i5 de 12ª geração. Ó. 1.151. 1.151. Tem aqui também. Essa aqui, ó. 1.167, cara. A Aorus Elite AX. Já vem com Wi-Fi. Cara, absurdo. A B660 da Intel. O modelo da MSI. Cadê o MSI? Esse aqui, o Bomber. 547 reais. Tu bota uma placa dessas aqui com 12.400. Vamos lá. 12.400. 12.700 por 1.600. O 13.400. Teve gente pegando 13.400. Acabou também, cara. Muita gente comprou esses processadores aqui. Eu vou tá pedindo pra galera acertar isso aqui. Procurar já novos modelos. Porque tem muita coisa boa aqui. Que esse processador tava saindo por 1.000 reais. Ou seja, por 1.500 reais. Você tinha um processador de 13ª geração. Mais 290 reais ali. Você tinha 32GB de memória. E mais 500 reais. Você tinha a placa mãe. Nova. B660. Você tinha uma plataforma completamente nova ali. Mais atual possível. Poderia botar uma placa de vídeo ali. Uma 600-700 XT. Cara, um PC completo. Podendo parcelar em 12 vezes. Cara, coisa que a gente não viu aqui no Brasil. Acho que nunca viu, né? Esses preços aqui. Acho que nunca viu. Então, dá uma olhada aí. Chama a tua galera de PCismo. Entra no nosso grupo. Que os caras estão aqui soltando promoção. Direto. Direto. Entra. Não perde a oportunidade. Se você que estiver querendo fazer um super upgrade aí no teu PCismo. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. E a nós estamos juntos. Coloca aí nos comentários se você comprou alguma coisa nessa promoção. Beleza? Fui. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.